Acidente agora, hein? Acidente agora na EPTG, me dá imagem, me dá imagem lá, ó. Tudo travado na EPTG, cara. Nós estamos aqui, ó, no Guará. Sabe o Guará? Não tem aquele viadutozinho do Guará aqui, ó? Quando você passa vindo do Guará pra Taguatinga. Do Guará pra Taguatinga. Tá engarrafado a EPTG e tá engarrafado a Marginal também. Bem aqui, assim, mais na frente um pouquinho, fica o Lúcio Costa, hein? Fica o Lúcio Costa, tá tudo parado pra quem vai pra Taguatinga agora. Tudo parado. No lado esquerdo aí do seu vídeo, inclusive, é imagem ao vivo, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó, tem um carro. Tem um carro da polícia ali, bem debaixo da passarela. Bem debaixo da primeira passarela ali, depois que você passa do Guará, ó. Depois que você passa do Guará, temos ali corpo de bombeiros. Temos corpo de bombeiros, temos ali também a PMDF. E, cara, travaram as faixas tudo, né? Travaram as faixas tudo aqui. Estão liberando. Quem tá vindo ali do lado direito, tá vendo aquele carro preto, branco ali? Tá vindo ali da Marginal. Da Marginal, que é aquela que eu mostro aí pra vocês, no lado direito da tela de vocês, que tá parada. A galera da Marginal sai por ali. Quem tá vindo pela EPTG, tá vindo aqui pela faixa exclusiva do ônibus, viu? Tá vindo aí pela faixa exclusiva do ônibus. Tá tudo parado por lá. Eu só não consigo enxergar o que que bateu ali, né? É carro e moto. Carro e moto. Motociclistas aí. Motociclista, né? Com escoriações. Essa imagem agora do lado direito, que o DR lá, ele vira a câmera, é de quem tá saindo ali, ó, do Guará. Quem tá dentro do Guará vai pegar esse viaduto, né? Vai pegar esse viaduto pra seguir ali na Guatinga. Então, na saída do Guará, tá tudo engarrafado também. Tudo engarrafado. Vocês vão lembrar, tem esse... Esse prédiozinho, mais na frente vai ter um posto de gasolina. Vai ter um posto de gasolina, né? Vai ter ali um supermercado. Aqui é a saída do Guará, hein, gente? Aqui é a saída do Guará. Tem mais e mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver a moto. Deixa eu ver se eu consigo ver a moto. Tô vendo o carro da PM pra caramba ali, hein? Tô vendo o carro da PM pra caramba ali. Tô vendo o carro do Corpo de Bombeiros. Um, dois, três. Três carros da PM que eu vi ali agora, ó. Uma, duas, três viaturas da PM, duas viaturas aí do Corpo de Bombeiros, né? Eu não consegui enxergar até agora o carro e a moto ali. Mas diz aí que o motorista tá com escoriações, viu? Vamos esperar. Vou trazer mais novidades disso aí ao vivo pra vocês já, já.